Porque nesse dia de finados, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, ele celebrou uma missa lá no cemitério de Santo Amaro, pra confortar os corações dos fiéis, pra também celebrar os que já partiram. E aí é a fé de cada um. Vamos ver como é que foi essa missa com Dom Fernando Saborido. Bota aí. A missa começou às 10 horas da manhã na capela do cemitério de Santo Amaro, no centro do Recife. O celebrante foi o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, que deixou uma mensagem pra todos que passaram por lá. Como cristãos, alimentamos os sentimentos de esperança, esperança na vida eterna. Isso nos conforta nessa hora. De modo que não tem motivo pra desespero, mas simplesmente de tranquilidade, porque é uma experiência que todos nós passaremos. A vida é transitória, que tudo passa. Precisamos então preparar o nosso encontro com Deus pela caridade, pelo amor ao irmão, com a sensibilidade especial para com as pessoas mais pobres. O local estava lotado de fiéis que vieram também ouvir as palavras de conforto e esperança neste dia de finados. Selma perdeu o filho em um acidente de moto. Ela conta que a missa é uma forma de aliviar a dor da saudade. Esperança para todos nós, porque nos conforta todos, né? Porque a perda é uma dor muito grande, que só o Senhor nosso Jesus é que conforta cada um de nós. Esta chefe de cozinha perdeu o pai há um ano. Ela participou da celebração em respeito à memória dele, que ensinou os filhos a fé católica. Para confortar o coração da gente que já está com muita saudade, doente e querido, independente do tempo, né? Mas a pessoa fica no coração da gente, como meu pai mesmo, que ainda vai fazer um ano e eu não consigo ainda assimilar a perca dele, né? Mas aí escutando uma palavra, né? Vindo do acerbispo ou de qualquer outra pessoa, já acalenta mais o coração da gente. Obrigada. Obrigado.